Fala galera, ó nós aqui de novo, Zorzo me abandonou hoje, vocês viram o que aconteceu gente? Roubaram as bikes do Zorzo, vocês viram o que aconteceu? Se não sabe, ó, entra lá, procura no Instagram dele, ele tá divulgando aí pra ver se a gente pega, né, as coisas. Precisa ver o dia que ele chegou, o dia que roubaram, ele chegou assim, todo desolado, chegou assim pra mim. Ah, aconteceu um BOzinho aí, tem que te falar, roubaram as minhas bikes, né, que são os protótipos, né, que ele usa. Aí eu virei pra ele e falei assim, o problema é seu, cara, que você que se vire, quem vai ficar a pé sou eu, é você, não é problema meu. Ele achou que eu ia ficar bravo por conta do prejuízo, né, mas eu falei pra ele, não, esse problema não é seu, quem vai ficar a pé é você, eu não vou te dar outra não. Não, brincando, Zorzo, brincando, brincando, vai achar e vai dar tudo certo, se não eu te empresto, tem umas, tem umas 026 sobrando aqui na empresa, eu empresto pra você, tá bom? Fique tranquilo, viu, tem uma dobrável ali maravilhosa, maravilhosa, uma bike dobrável, você vai adorar. Ô Diego, se der pra outra foto aqui pra turma ver, tá, só pra ver, aí aquela vai ser a nova bike do Zorzo, tá gente? Vamos fazer a campanha, hashtag dobrável do Zorzo, vamos subir essa campanha aí, tá bom? Mas eu vim aqui pra dar um recado rapidinho, na verdade, até vai ser bem rápido hoje, por isso até que eu tô sozinho, desde o dia 15 já era pra gente ter visto, a gente lançou a campanha aí da promoção especial e as volcanoes se esgotaram, o dia 15 já tinha acabado, então eu não queria fazer mais, mas um monte de gente ainda querendo comprar, tá, pedindo pra gente aumentar, então eu vim aqui, tô vindo aqui, né, pra avisar a todos vocês, a Volcano tinha feito até o número 50, então nós vamos fazer até o número 100, tá, tá gente? Tá a Volcano, nós vamos até o número 100, tá liberada essa promoção da série especial até esgotar a 100, mas ó, vai ser até a 100, então quem não, o pessoal que, né, tinha estourado o prazo aí, não tinha estourado o prazo, o prazo não tinha estourado, mas tinha pedido pra nós, porque não tinha comprado e tinha esgotado, eu vou liberar, mas até o 100, no 100 nós vamos encerrar. E a outra turma, o pessoal falando, né, que queria uma speed mais barata, né, porque a nossa 3R5, né, por ser uma bike toda integrada, tudo de carbono, guidão, canote, e ser a freio a disco já é uma bike um pouco mais cara. Então a gente resolveu, nós vamos lançar a 3R4 também, tá, na edição limitada. Eu volto aqui semana que vem pra mostrar a 3R4 e passar as condições de valores, de preço, como é que ela vai ser configurada, como é que vai ser na promoção especial, tá bom? Então semana que vem nós voltamos com a 3R4, mostrando pra vocês a speed mais barata que vocês estavam pedindo da série especial, né, a promoção de aniversário da Sol, e a Volcano nós vamos até o número 100, beleza? Beleza? Semana que vem a gente se vê de novo, valeu? Até semana que vem, um abraço!